Música 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 Quem chegou? Música Ai que lindo, tem um poema na minha casa Ai que lindo Hahahaha Deixa eu mostrar esse rosto maravilhoso A coisa linda da minha vida Te amo Te amo Adorei esse poquinho, tá lindo E a Mel gostou também? A Mel também gostou Beleza Música Música